A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por vir, senhor. Então, a gente tem um mindset que é muito importante, porque a gente tem um processo de caster, então ele tem o direito de fazer qualquer decisão. Mas, as duas pessoas, não é tão tarde, não é tão tarde, não é tão tarde, a gente tem que agradecer, então, meu coração de agradecer e agradecer a todos vocês. Obrigado. 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 Actually, você está no Jairam, e se você gostou, então, você vai falar assim? Como você vai falar? Eu vou falar sobre uma coisa que eu vou falar. Meu pai é um o meu coração. É um coração. É um coração que eu estou comente. Eu estou comentei. É um coração que eu estou comentei. Então, vamos lá. PANIVU UNGGELAYE UYERTHUUM PANIVU UNGGELAYE UYERTHUUM THÚNIVU PANIVUUM SEERUNDDU URAKKA VOLIKKUM É, E aí, E aí, E aí, E aí E aí THÚNIVUUM PANIVUUM SEERUNDDU URAKKA VOLIKKUM OURI PAYER LOKESH KANAHARÁJ EKKIYAM UDAL PADATTHILLEGAYE MÁNAHARATTHAYE THIRUMBIPÁRK VEITTHAVER ADHIGAM P PEDASAMIL THAN PADATTHAY ADHIGAM P PEDASAVEITTHAVER EDUKKUM PADANGALIL ELLAAM EKIRUUM PALS REPORT THIRAYUULAYE IN IRU PERUM THÚNGALIM KANAVU MÁLIGAYE NIEINGGEL NADIGIRUKAL PALARUKKUM PIDDITTA PADAYPÁLİ KIDAITTA PADAYPÁLİ UCHCHA NACCHATTHERANGGLI NAMBIKKAY OREKURAL, OREKURAL, OREKURAPAYER LOKESH KANAHARÁJ AVRUKULAYE VALTHUKKALOODU PAYS AŽLIKKHIRUUM YELLA RIKKU ONAKKAM QAMB Truck QAMB complaining AIMIN QAMBOOM QAMB 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 Muita era uma torre do nosso grupo nas costas por ter um grupo no queira. Se terminamos. Não vamos falar quando a gente vai fazer o nosso grupo, não vamos falar ifamos. Então, uma hora que o Karida Sveira nos abre o chamado de volta. Vamo a ver. Não importa o que nada, sabe a gente que vem. Tem uma sinalidade. Eu acredito, meu nome é meu lugar. As pessoas têm sido preocupantes pelo menos os seus amigos. Mas então eu quero dizer tudo isso. Eu sou uma galera que eu sou mais que sou uma irmã e uma irmã. Eu sou uma mulher muito grande. E a minha espécie também. Então, eu desejo todo o futebol do país. Eu quero agradecer tudo para você. Muito obrigado. Logish, eu quero agradecer. Se inscreva no canal e não conseguiu se inscrever no canal. Se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Obrigado. Obrigada. Dr. O que você está falando sobre Kavidia? O que só tem que falar sobre Kavidia? Por isso que agora vocês disseram o que? A obra que chegou, dizia que ele estava a dia de riguardo. Ok, tá? Não é muito bom. Eu 지금 y falo bastante sobre o nosso続queliness da Namarasa. O Nicaro Presidente, Svijitha. Muito bem falando. Não é? Você tem que falar muito. Porque o dia uma coisa bem que talvez tenha um trabalho que quisesse filmar os filmes. Por isso que até o dia a foto, fica muito fácil. Se acompanhar ainda esse vídeo no canal, masessa não é cursa o vídeo. Todos os que todos têm todos os artistas. E quando chegamos lá, o pai está ficando muito. Bom, tu te convosco um bom como um dia, mas você se expriu um dia. Bem, o pai dizia que o pai tem um nome ou um homem. Nós esperamos o filho que os meus filhos falaram lá, um homem até um homem e um homem até um homem. Por conta 3 anos, eles me chamaram um homem de 40 anos. Eu sou uma pessoa que dizia russa, ou não. É uma pessoa que não tem nada. Não tem nada. Ele deve ter 1,5 metros de manhã. Então, você pode ter que ter que ter chegado a Ruhemar. Isso é um homem. Não. Aí, mamãe disse que ele disse que ele não fez. Não, não. Não, não, não. Ele disse que ele disse que ele fez uma cidade. Ele disse que ele fez uma bala de trade milha. Quando o que elebrou sã de Maricotra, ele falou isso. Quando ele falou para mim, o que ele falou Ele fez ele. Ele falou o que ele fez. Ele disse que ele gostou. Kallidhas. Ele pensou que ele fez um cara de banho. Então ele disse que ele fez uma personagem no seu evangelista. Ele disse que ele fez primeiro trabalho. Ele disse que ele fez um cara de mishai. Ele disse que ele fez um cara muito forte. Eu toro ele. Ele falou que o cara foi você fez. Ele diz que ele disse que ele ficou muito bem. Eu conheço uma diretriz, mas quando eu fui para o seu diajo, ele me treurei. Ele me treurei, 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 mas ele me treurei. Então, eu sei que não há nada, é que eu faço uma ideia. Agora, o diretor tem uma grande maioridade, Ele está disponível aqui no mundo. Eu quero dizer uma coisa que eu estou falando sobre o cinema cinema, Sr. Kanada, você está aqui. São Sãnthi, Anand, Midland, New Elm Weston, todos são AC Theatres. Todos os outros lugares estão aqui. Todos os lugares estão aqui. Eles estão aqui. Os lugares estão aqui. Os lugares estão aqui. Os lugares estão aqui. Os lugares estão aqui. Não tem um chefe, não tem um chefe de dar,INA . Isso é um chefe de 30 ou menos para não gastar o seu dentre. Para sempre, não é uma queda própria. Não tem uma própriauldade para não pegar o alcance, nós temos dois para descobrir, quando não é uma espécie de filmar para nós. Então, se torna a theater interosse em todos esses palos. Esses esperem ser complicados, alguns querem ver que a gente não vê no Thea. Seus que alguém gostou de ir para estar em uma parque, se deixar em um aplicativo, Não, 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 não. Mas ainda, não, não. Não, não. Não, não. Então, você não pode ironing para ver com a casa. Isso não vai partir como um homem não. Eu me fico feliz num dia, não. Não. Eu não entendi a chance 13 anos. No dia 17, Nino Brasil, cansado será fechado. Descubriu. Verso que eu falo. Se h Centrojunto. Se descanso é opção. A gente aparece aí. Os depósitos têm feito sobre os depósitos. Na verdadeira as depósitos. Então como direttores, eles chegaram na parte desse tipo de diretor. A gente tem um técnico. A gente tem um técnico que eu falava de alguma coisa para fazer, porque porque ele estava feito, não tinha um tên um técnico, mas não tinha um técnico que foi capaz. Então, ele é um técnico que era muito bom. Ele é um técnico que ele falava de alguma coisa. Eu falava de alguma coisa que ele falava, ele é muito fracasso. Ele é um técnico muito mais trágico. Todos os detalhes de que ele falou no começo, não sei o que ele era um técnico que ele falava, Vocês sabem que são filmes. Vocês estão fazendo um thriller, que estão fazendo um filme. Vocês estão fazendo um filme. Agora é preciso, uma pessoa que não tem um deputado para fazer um um novo dia, um novo dia. Muito obrigado, senhor. A gente tem que ver com eles. Eles vão chegar no meio. Eles vão chegar no meio. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. E aí, o que é isso? Então, o que fazer contas, o que é isso, foi o que você está fazendo. Isso me dá uma sorte de ser uma grande briga que me diz muito grande, E aí eu mando. Vamos lá. Vocês estão aqui no slimo. Vocês não estão aqui. Vocês estão aqui em 13 anos? Todos. Ok, senhor, é um grande grande apanã para nós estar aqui. Obrigado por nos ajudar aqui e tudo o melhor para todos os diretores. Muito obrigado por essa oportunidade. O número de filmes, Srisis, O senhor, tem sido muito bem apetente. O que é o projeto de lockdown, o que tem muito ajudado, O projeto é um projeto. Quando eu estou assistindo aqui, nós temos um problema. Então, eu acho que isso é um impacto para a vida. Então, isso me ensinou muito. Então, isso me ensinou muito. Então, eu acho que todos nos ensinam. Isso é um bilingue. Então, eu acho que isso é muito especial para nós. Então, eu acho que todos nos ensinam. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.